Bromélia significa liberdade e criatividade, ideal para pessoas que gostam de mudar ou vivem em espaços pequenos. Se alguém estiver precisando de mais equilíbrio em sua vida, bonsai é a planta certa. Ela significa harmonia, sabedoria e calma. Você é determinado? Ou está passando por um momento difícil? Então a planta certa é o cactos. Ela oferece proteção e resistência. Se você é um líder, as plantas de ficus vão te garantir abundância e paz. Se você é de seguir continuamente seus sonhos, as plantas de boias vão te passar perseverança. Se você está prestes a começar um novo capítulo em sua vida, esta planta te dará boa sorte e longevidade. Precisa que sua carreira decole? A mogumba representa riqueza e boa fortuna. Você valoriza sua história familiar? A costela de Adão representa bem a honra, respeito e longevidade. Uma planta que sem dúvidas pode te passar sensação de paz é o lírio da paz. A planta de banana de macaco é exatamente para quem se preocupa com o meio ambiente. Se você é organizado, a planta de oração será perfeita. Ela significa devoção e foco. Precisando purificar o ar? Você é criativo? Ou conhece alguém? Espada de São Jorge é também ideal para presentes de inauguração. Além de purificar o ar, ela representa limpeza e tenacidade. Atenção plena e saúde é o significado da planta gravatinha. Se você está se mudando de casa pela primeira vez, ela é a planta certa. Suculentas significam lealdade e resistência. Ideal para presentear alguém que é confiável e que está sempre disponível para você. Se você é aventureiro ou excêntrico, Dioneia ou Apanha Moscas é a planta perfeita, pois significa força e coragem.